E aí E aí E aí E aí E aí Você não pode dizer que a gente se torna com a gente, não é verdade, você também. Você não pode dizer isso. Você pode me dar uma coisa assim. Você não pode dizer que você não pode me derrubar. Você é um cara que você não pode me derrubar. Fiquei! Tá tudo bem, e o que isso quer? Que... 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 que eu vou sugerir! Isso é... Eu não posso falar de mim, cara. Não é um cara que eu vou sugerir. Ele é um cara que eu vou sugerir. Seja bem, sentiando. Vamos lá. Certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendi. Entendi. Isso é o fato de usar o dedo do dedo do dedo. Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa mulher. O que é isso? E agora eu consegui ter sabido. Se você ficar amandoимrendo a descanso é livre para não segar frisca, mas não tem época de me descanso. O que eu sei? É o tempo, galera. Estamos dizendo que eu não vou mandar para o Sr. O que é isso? O Sr. S. Quem é você? O que é que você vai fazer? Hum... Então, né? Tê-mei de pensar! Então, o que é que você vai fazer? É o seguinte, eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar o seguinte. Hum... Você está falando sobre a situação? Eu acho que você pode fugir desse jeito! Não, não, não.